Empresas que consomem energia através do mercado livre podem reduzir de forma significativa os seus custos. Aproveite seu poder e escolha a Indy. Maior geradora privada de energia do Brasil. Atende mais de 600 consumidores no mercado livre de energia. Representa 6,3% da capacidade instalada do país. O Pera com foco na geração de energia limpa através de fontes renováveis. Então, quando te perguntarem por que a Indy, é porque com a Indy você ganha competitividade, flexibilidade e previsibilidade de custos. Garante mais sustentabilidade para o seu negócio e ainda contribui com o movimento para uma energia de baixo carbono. Indy. A escolha certa para a sua empresa ser livre. Indy. 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 O que é isso?